Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e a respectiva Delegação e constato que, lamentavelmente, a virtualidade continua a imperar na direita. De facto, tem uma dificuldade extrema com a percepção da realidade. E eu não resisto a lembrar que há uns tempos atrás, relativamente a umas notícias de uma possível indigitação do Ministro Mário Centeno para o cargo de Presidente do Eurogrupo, afirmei aqui, respondendo, aliás, aquilo que foi agora aqui já mais uma vez trazido, às incapacidades do Ministro, como era de facto curioso que nós entendêssemos, nós a direita entendesse que o Ministro era tão incapaz e tão incompetente e fosse sondado para esse cargo. Mas isto era uma ideia peregrina do Partido Socialista, estava-se lá a imaginar uma coisa destas em Bruxelas, nem se falava nada disto. Isto era uma coisa, uma inventona, chegaram a dizer que era uma inventona do PS. Bom, e os vários gurus da direita produziram imensos textos sobre esta presumível ideia peregrina. Só que a ideia não era peregrina, a ideia concretizou-se. E portanto, em nome do Partido Socialista, é nessa qualidade, na qualidade Presidente do Eurogrupo, que nós o queremos saudar, o Ministro Mário Centeno, porque, pelo seu mérito pessoal, que é indiscutível, mas também pelo prestígio, pela competência política, e uma coisa fundamental pela sua coragem técnica e política, para levar à frente este programa. Mas não podemos deixar também, obviamente, cumprimentar o Governo pelo êxito, pela responsabilidade e, sobretudo, pelo sentido estratégico que tem desenvolvido a bem de Portugal. E esta foi uma espécie de bufetada de luva branca da Comissão no Governo anterior, como é óbvio. Então não vão escolher, por maioria esmagadora, o Ministro das Finanças, do Governo da Geringonça, um Governo que é apoiado por perigosos esquerdistas, segundo a direita, um Governo que é anti-austeridade, um Governo que renegou o modelo anterior, um Governo que provou que era possível a restituir direitos e rendimentos e devolver a paz social e a previsibilidade democrática a que todos temos direito e, ao mesmo tempo, cumprir com os compromissos assumidos pela Europa. Bom, é escusado, é conhecido, desculpem o termo, mas o espalhanço das previsões da direita tem sido total. Não acertam uma, até agora. Porque aquela terrível e ameaçadora a nuvem negra que ameaçava Portugal, senhor deputado, senhor deputado, eu falo aquilo que quero e, por enquanto, não é o CDS que tem que dizer o que é que o Partido Socialista vai dizer. Remeta-se à sua insignificância. Vamos todos contribuir para o... Desculpe, 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 mas não tem que me interromper. O senhor é que foi mal-lhe-vocado, mas já não é a primeira vez e é conhecido. É conhecido. Eu não tenho aqui nada para brandir, mas vou continuar a minha intervenção. A nuvem negra virou, como veem, com grande conflitualidade aqui por estas bandas, virou cor-de-rosa, virou cor-de-rosa, porque Portugal saiu do déficit sucessivo, do procedimento por déficit sucessivo. A dívida está a descer. O déficit é o mais baixo dos últimos 40 anos. Estabilizou-se o sistema financeiro. O desemprego vai nos oito e meio e tende a descer. Foram criados mais 220 mil postos de trabalho. E há, e finalmente, escassos dias, vale o que vale, mas para alguns vale muito, a agência FITES subiu Portugal dois níveis de uma só vez. E a somar a tudo isto, não esquecendo o que ficou para trás e o muito que já fizemos nestes dois últimos anos. E podia lembrar algumas questões, como por exemplo, a malfadada requalificação, que de facto deixou traumas na administração pública. Os senhores só falam agora do que está a ser feito, mas esquecem-se que para trás, de facto, não existiu uma única medida positiva e ignoraram completamente o diálogo social na administração pública, remeteram e humilharam os funcionários públicos, desenvolveram um clima de repressão e de medo nos locais de trabalho e, portanto, tudo isso, obviamente e infelizmente também não se redefine de um momento para o outro. E acabámos agora de aprovar, também há cerca de um mês, o orçamento de 2018 que vem acrescentar, do nosso ponto de vista, novas medidas e novos benefícios àquilo que já existia. E esta, para nós, Grupo Parlamentar de Partido Socialista, é que é a diferença. É que estamos a construir uma nova administração pública, uma administração pública que cuida e que valoriza os trabalhadores da administração pública, porque sem eles não existem serviços de qualidade. E queremos lembrar aquilo que já foi dito pelo Sr. Ministro, um ponto fundamental, obviamente, o descongelamento das carreiras na função pública e, com isso, é evidente, a retoma dos mecanismos normais de desenvolvimento das progressões e promoções. Mas também o pagamento integral das horas extraordinárias, o reforço indispensável da contratação coletiva, que está num patamar de desenvolvimento sempre de um diálogo social permanente, tanto na administração central como no setor empresarial do Estado. E aqui não posso deixar de sublinhar uma questão que está em cima da mesa negocial e que é fundamental, que é a questão dos assistentes operacionais e da correção de uma evidente e intolerável injustiça relativa, com o aumento do salário mínimo que vai englobando sucessivamente esses trabalhadores e que, portanto, ficam numa situação de injustiça relativamente àqueles que são recrutados de novo. O fim da valorização, da limitação, digamos, da valorização salarial para finais de 2018 e depois deixem-me fazer aqui uma nota muito especial sobre o PrevPAP. Eu acho que, se me permitem uma nota pessoal, esta é uma verdadeira medida de esquerda e é de facto um feito extraordinário. É ideologicamente uma medida de esquerda e é, do ponto de vista prático, uma medida de esquerda. É uma medida que valoriza o trabalho digno, que promove o trabalho digno. E, se me permitem também, devo dizer que nem sempre é devidamente valorizado, não estou a falar da direita, que acha que é pouquíssimo, 34 mil trabalhadores e mais suas famílias, o universo que representa não é isso que está em causa, mas até eu acho que o próprio governo, muitas vezes, não valoriza este feito extraordinário que este governo consegue fazer ao fim de 20 anos e que esperemos que não mais se repita, porque esta é que é, de facto, uma verdadeira reestruturação. E acabo com, exatamente, uma pergunta sobre este tema e que nos preocupa. E a pergunta tem a ver com o processo nas autarquias. O PrevPAP, portanto, entrará em vigor no início de 2018. E gostávamos de saber como conciliar a autonomia do poder local, que foi, aliás, eximido e brandido durante as nossas sucessivas discussões sobre o assunto. Portanto, como é que é possível conciliar essa autonomia com a garantia que este processo também será levado a cabo no poder local e qual é que é, em seu entender, seu ministro, o papel que cabe ao governo. Muito obrigada.